De vingança, ataque por esse caço. Já era, mano. O Nanex nem joga gold, a gente perdeu essa. GG, mano. Dificilmente a gente ganha. Vamos botar a MDD daquele jeitinho. Bom demais. Cara, tem que trocar o mapa, né, velho? Começou no guio. Pior, né? Olha o chip aqui. Já perdi esse head aqui. Pegou. Nem vou atrás, não. Compraria essa minha conta? Compraria, Tarsus, mas tu quer quanto nela? É o que eu falei, eu prefiro contas mais baratas, né? Já era, ó. Vou tomar invés aqui. Ninguém morre, velho. Cara, faltou um pouquinho de dano. Tá bom, aquele tipo de lá é bom. Se tivesse me deixado furar a fila, eu macetaria esses caras pra você. Eu macetaria nada, o Game Rara. Tu também peida contra os caras bons, velho. Porra, tu joga uma XP, mano. Tu é amassado por qualquer coisa. Pelo amor de Deus, o Game Rara. Mantenha-se leal e humilde. O que deu o TPA em barra? Você se conhecerá de verdade. O Freddy não deve estar aqui, se o boneco for objetivo... Que bom! Macetaria. Ainda não. Vai dormir assim. Não, não vou fazer nada. Artilharia, abrir fogo! Um bom exército deve ser flexível, como a água. Mantenha esse negócio, cara. Caralho. Nossa, a quebra tá difícil, tá? Nossa, a vitória será absoluta. Vou ter que voltar a base, tá? O Alco podia ter vindo no portal, velho. O CM3 se deu mole, velho. Não tinha ult, velho. Se tivesse ult, a gente ganhava. Caralho, mano, acho que é bom. Não lembro. Um guerreiro de verdade nunca foge da luta. Tô muito fraco. Hum, purificar. Apenas ao confrontar o medo... Nossa, ela guardou purificar no limite, hein, mano? Tá bom, não morreu ninguém. Um guerreiro de rixa? Eu vou fazer um torneio de dupla. Só que vai ser sem premiação, né, claro. O rixa seria muito lindo. Os caras ficam pressionando a minha jungle, cara. Tipo assim, eu jogo pressionando os caras. Ah, aqui já era. Um guerreiro de verdade nunca foge da luta. Não tem como. Nem sei jogar, mano, com essa pressão absurda em mim, velho. Não tem como. Um bom exército deve ser flexível, com uma água. Seria melhor se eu fizesse 5 rixas? Ah, não. Quero inovar, cara. O feitiço contra o feiticeiro. Nossa, 200 de gold. Quero ir mortal pra ganhar 200 de gold, mano. Literalmente o feitiço contra o feiticeiro. Não, não. O ship é muito agressivo. Ele é, mano. É um boneco que quando o cara aprende a jogar já era, mas tá certo, mano. Os caras lá são bem legaisinhos, são bem bons. Vamos jogar o mid. Olha lá, já deram TP aqui, ó. Quase Zay, velho. Não tem como, o follow não é tão rápido, velho. Do Sun Shin. O Afo ainda matou um. Ah, ela curou. Nossa, ele deu o insecto com a ult. Faz 3v3 então? Dá pra fazer também. 3v3 forricha? Ah, Nuxus, eu vou fazer um de dupla, Nuxus. Se tu quiser... Tu quer patrocinar o torneio, é isso? Se eu quiser patrocinar o torneio, eu faço. Mas eu tô pretendendo fazer esse torneio agora, na sexta mesmo. Eu faço. Eu tô pretendendo fazer umas lives infinitas... Infinita não, de 12 horas aí, mas... Dá pra fazer. Caramba, eu tô dando pra cá, Goro. Marcela... Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante pro canal e não custa nada pra vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vai fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá. Minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E, por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continuem com o vídeo aí, tamo junto. Só pra escutar a música, mano. Segure-se cada queda. Um inimigo escurecido. O máximo, o mínimo, Nii. Aqui vemos o S de verdade. O chip meteu... Não dá não, Rafa. É muito dano. É. E a gente ainda precisa de mais tempo. Não, era pra ter dado pro outro lado o dash, mas ficou aí na fila de habilidade. Nossa, mano. Não fechei nem o meu segundo... Mano, não tô nem perto de fechar confronto, mano. Que loucura, velho. Que estompe. Resultar aqui. Minha reputação foi construída com bravura e lealdade. Nossa torre foi perfeita. Nossa vitória será absoluta. Ah, que fria ventinho. O cara curou muito, velho. Nossa, o chip curou tudo ali que ele tinha... Ele curou tudo que ele tinha perdido de vida, mano. Tá maluco. É porque os caras lá são provavelmente imortais, velho. Aí não tem como ganhar, não. O Sentrys pegou a Alpha, tá ligado? Tipo... Os caras não sabem jogar com meta, com high meta. O Ninex não sabe jogar na Gold. Eu peguei Sunshin também. Eu teria que pegar, tipo, um boneco high meta igual, tá ligado? Baratos. Baratos tava banido. Maratos. Antecipe os movimentos dos seus inimigos. E nunca será derrotado. Bever. Apenas ao confrontar o medo, você se conhecerá. Estou esperando o meu flash voltar, não consegui. Nossa, que play, velho. Eu não tenho dano suficiente para me matar a Karen não, velho. Jogou muito, hein? Nossa. Vem, vem, vem. Ah, não esmitei ela não. Hum, o Shipping tem que tomar cuidado. Ah, ela voltou até. Não, mas ela não vai para cima, não. Parece que ela precisa purificar, hein? É, provavelmente. Peguei o Blue. Tá bom. A Kai dispersada todos do portal do ship focaria em um só. Ah, cancelaram mesmo. A Kai não morre nem fudendo, velho. Com essa build dela. Só late game. Mantenha-se leal. Fica mais clear a gente tem que... Um passivo desse javexando assim. É nojento. Tchau. 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 Até que de boa. Só o Alpha mesmo pela limitação, né? O boneco tá muito limitado. Mano, 14 de vida é sacanagem, mano. Sem meme. Vai tomar no cu, cara. Olha o RNG dessa porra, velho. O Rafa jogou muito agora. Ah, cara, eu fiquei purificado, senão ela ia ter vindo. Não é possível, cara. Tomei smite. Tô focando em limpar a venda, que mantenha se leal. Matei ela. Vai voltar todo mundo. Nice, velho. Ah, ela tinha flecha. Tem que ficar focado em puxar a gente pra ele. É. Aí, você vai botar com a carry, tem que purificar. E vou lá, um. Apenas ao confrontar o medo, você se conhecerá à verdade. Involuir pra lei nem nada, nem vale a pena riscar desse jeito. Ah, tem um chique, né? Dever, honra e orgulho à pátria. Ele deu um engage aqui, hein? Dois heróis que tancam muito pro Odyssey, um Odyssey que tanca muito pros outros. Peguei todo mundo aqui. A cara tá simplificada. Boa. Mid, 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 mid. Na verdade, tem que ir Lorde. Apenas ao confrontar o medo. Problema que o chip chega aqui rapidão, né? Mas também. É, não. Ele tem que pegar um dos portais dele lá, tá bom. Vai dar tempo não. Tem que ter, né? Olha ali. Ele vai ultar, né, gente? Não encaixa não, não encaixa não, não encaixa não. É bait isso, velho. É, só limpa a wave. Limpa a wave. Vou ficar mais ou menos perto do Lorde. Vou dar visão. Vamos ter que juntar no mid mesmo. O Fred tá estacado, tá? Cuidado aí que se ele tirar muita vida dele e virar, ele dá 15kg de dano. Ih, ele ultou já. Tá bom, vamos levar as sides. Antecibe os movimentos dos seus inimigos e nunca será derrotado. Ganhar um pouquinho de má. Partilharia, abrir fogo! Um guerreiro de verdade... A gente não pode andar separado assim, não. É, porque o chip pode dar TP e o Thais. É. Um gol certo deve ser flexível, como a água. Eles vão ficar na base lá. Esses caras sabem jogar, eles não vão entregar o jogo assim, não. Não sei o que eles façam isso de novo, né? Aí é gerido. O lado bom é que o chip não tá sabendo usar o ult dele direito. Partilharia, abrir fogo! Ele gastou o TP pelo portal. A gente está com a mão histo. Antecile os movimentos. E o cl Henrique, Mantenha-se leal. Um guerreiro de verdade, nunca foge da luta. Artilharia, abrir fogo! Vão virar tudo no Lorde. Será que vale a pena? Eles vão até parar de fazer play. A gente só não perdeu ainda porque o Shipper riscou demais, mano. Infelizmente, ele fez umas play muito sem sentido, velho. Vou tentar não deixar ele voltar pelo portal aqui, hein, mano. Apenas ao confrontar o medo, você se conhecerá de verdade. É uma boa. Mas aí eles vão fazer o que? Ele refusou muito a minha velocidade de ataque, velho. Ó, os caras toquem em mim, hein? Mas ninguém vai entrar pelo portal, vai. Ninguém, hein, mas a Kevin tá vindo. Ele vai pegar agora. Mas se matar todo mundo, foda-se. Alguém tem que voltar, alguém tem que voltar. Hum, morri, mano. Meu Deus. Vai tomar no cu. Fiz jogada... Fiz uma jogada insana aqui agora, tá? Limpa mais uma. Limpa mais uma. Limpa isso aí, pelo amor de Deus. Não dá pra dar GG, não, eu acho. Ou dá? Vou lá limpar. Vou lá limpar. Pro player demais. O Chico tá avançando agora. Um guerreiro de verdade nunca foge da luta. Ó, os caras todos fazendo bait, desgraçados. O Chip lá esperando no portal. Ó lá, ele tá ali. E vem pra cá. Apenas ao confrontar o medo, você se conhecerá de verdade. Um bom exército deve ser flexível, como a água. Artilharia, abrir fogo! Infelizmente, agora é isso, né? O pick-off esse boleito. É. Agora, quem... Agora chegou no ponto crítico, né? Tanto faz o que aconteceu na partida até agora. É uma fight. Acabou. Ele foi moleque pra caralho agora, velho. Olha quem eu coletei aqui. Nossa, mano! Vai tomar no cu, GG mid, velho. GG mid. Porra, mano. Que partida, velho. É, é. Volta a base, pelo amor de Deus. Porra, mano. Que partidaça, mano. Acho que eu vou baixar essa partida, mano. E postar ela. Nossa, mano. Que partida absurda, mano. Que bizarro, velho. Viramos isso ainda, velho. Oh, caralho. Que jogal, mano. Que jogal, mano. Que jogal. Vou ter que postar, mano. Essa partida foi absurda, mano. Que partida absurda, mano. Que partida legal, velho. Que ela, gente, tá... Eu tô lenda, mas o Dust tá mítico, mano. Eu acho que a gente puxou os Imortal 1 contra, velho. Se não for, no mínimo, Glória esses caras são. No mínimo, Glória. Nossa, mano. Que partida bonita, velho. Eu joguei muito também, mano. Tá maluco, velho. Quem foi o Strip? Não vi. Olha lá, ó. Imortal, 222 estrelas. Esse aqui só pegou Glória. 76. Imortal, 174. Nossa, mano. O Shipp tem mais de mil estrelas? Imortal também. E o Shipp deve ser o que mais tem estrela? Ele é o que mais tem estrela? 1.095 estrela, mano. 14, Místicos, 13, Glória. 617 skins, mano. E ele é da Moon, mano. Esse cara aqui é do competitivo, Spy, hein. Bizarro, mano. Que louco. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Então, não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me inscreva. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Obrigado.